Xê-lê-lê-xá-lá-lá. A aula vai começar. Olá, crianças! Estamos de volta com a nossa segunda aula do dia, aula de Ciências Humanas, nossa aula 16. A gente vai continuar aqui, né, comigo, para a Marcela, vendo mais assuntos para a gente aprender nessa manhã, tá bom? Manhã, tarde, noite, o momento que você estiver assistindo esse vídeo. Nessa aula de Ciências Humanas, a gente vai precisar da atividade de Ciências Humanas que fala, que o assunto é emoções que falam. Pega aí aquela atividade, pede para o seu responsável te dar e você já deixa aí na sua mesa, porque a gente vai respondê-la juntas, tá bom? Então, pega a atividade e já deixa aí junto com você, que a gente vai começar. Vou mostrar a apresentação da nossa aula. Na aula de hoje, de Ciências Humanas, a gente vai aprender o assunto emoções que falam. Com essa aula, vocês vão aprender a identificar as emoções, vão aprender o nome das emoções, vai aprender a identificar também, a reconhecer as expressões faciais que comunicam emoções, e vai aprender também a lê e escrever alguns nomes de emoções, tá bom? Vamos lá? Você sabia que podemos nos comunicar por meio das expressões sociais? Aliás, é isso aí. A gente se comunica, tanto de maneira falada, de maneira escrita, e também de maneira não verbal, de maneira usando nossas expressões faciais, o nosso corpo, para se comunicar, para demonstrar alguma coisa. Geralmente, as expressões sociais servem para a gente demonstrar o que a gente está sentindo, as nossas emoções. Falando nisso, me diz aí o que é que você está sentindo agora. Escreve aí para mim, no chat, eu pede para algum responsável te ajudar, colocando um emoji aí no chat, para mostrar para a gente o que é que você está sentindo agora. Você já viu que no teclado do celular tem emojis, né? Aquelas carinhas que demonstram as emoções e servem para comunicar alguma coisa, para informar alguma coisa. Quando você está sentindo que está muito feliz, como é que você demonstra? Como é que o seu rosto fica? Qual é a expressão que você faz? E quando você está triste, qual é a expressão que você faz? E quando está com raiva? Está muito chachado, está com raiva. Como é que o seu rosto fica? Como é que você comunica para as pessoas que estão perto de você que você está com raiva? Pronto. Vamos ver aqui agora alguns exemplos de emojis que são utilizados para expressar emoções. Olha essa carinha aqui. Está demonstrando o quê? Está rindo, né? Está rindo. Chega a estar saindo lágrimas de tanto rir. Então, a pessoa que está rindo bastante. Quando a gente vê uma pessoa que está rindo bastante. Essa pessoa está triste? Essa pessoa está com medo? Ou essa pessoa está feliz? Essa pessoa está feliz, né? Vamos ver como é que a gente escreve a palavra feliz. Observe a escrita. Qual é a primeira letra dessa palavra? Olha a letra F. E a última palavra? A última letra? A letra Z, né? Vamos fazer a leitura juntos? Olha quantas vezes a gente abriu a boca para falar. Feliz. Ó, duas vezes. Vamos ver outro exemplo. Essa carinha está demonstrando o quê? O que é que ela comunica? Olhos baixos, né? Sobrancelha para baixo. Está demonstrando que essa pessoa está feliz? Será que essa pessoa está com nojo de alguma coisa? Ou será que ela está triste? Quem disse que ela está triste? Que está comunicando tristeza? Acertou. Muito bem. Então, essa expressão facial demonstra a tristeza, né? Que a pessoa está triste. Olha como a gente escreve a palavra triste. Ó. Triste. Qual é a primeira letra da palavra triste? T. Muito bem. E a última letra? T. Letra E. Quantas vezes a gente abre a boca para falar a palavra triste? Triste. Ó. Uma. Triste. 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 Duas vezes. E esse emoji aí, essa expressão, né? Que a gente vê ali no teclado do celular. Esse roxinho com uns coraçõezinhos nos olhos. Coraçõezinhos demonstra sempre amor, né? Então, a pessoa que ama, que está usando esse emoji, geralmente ela usa para dizer que está apaixonada, que está gostando daquilo ali, né? Que está amando. Vamos ver a escrita. Ó. Uma palavra grande. Apaixonado. Apaixonado. Vamos ler juntos, devagar. A. Pa. 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 Começa com a letra. Com a letra A. Muito bem. E termina com a letra. Com a letra O. Vamos ver quantas vezes a gente abre a boca para falar essa palavra. A. Pa. Son. Na. Do. Ó. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Ó. Cinco vezes. Vamos ver agora essa última expressão. Olha essa carinha descendo lágrimas pelo rosto. Né? A boca aberta. As sobrancelhas arqueadas. Muitas lágrimas no rosto. Uma pessoa que está chorando. Você olha para a pessoa. Você observa que ela está chorando. Que emoção ela está expressando? Ela está expressando felicidade? Ela está expressando amor? Ou ela está expressando que ela está muito triste? E está muito triste, né? Está chorando muito. Então está muito triste. Vamos ver a escrita. Ó. Muito triste. Agora, crianças. Vamos ver um joguinho das emoções. Vamos brincar agora. Esse é um joguinho muito legal. Que vai estar mostrando algumas emoções para a gente. Algumas expressões faciais. E vocês vão dizer que expressão é aquela que a pessoa está fazendo. Tá bom? Presta bem atenção. Que esse joguinho vai ajudar a gente também a responder a nossa atividade daqui a pouco. Tá? Olha o link que está aqui na nossa apresentação. Esse é um joguinho que o link não está aí na sua atividade. Mas você pode anotar ou tirar a foto dessa tela. Para você jogar depois aí com seus familiares. Tá bom? Uma atividade complementar. Vamos ver o jogo. O jogo das emoções. Vai aparecer uma pergunta e uma imagem de um rosto. E aí você vai dizer para mim que emoção essa pessoa está demonstrando. Alegria. Descobre qual é a foto certa. Olha essa imagem aqui. Eu quero saber quem está demonstrando alegria. Na imagem A. Esse bebê está mostrando alegria? Alegria. E na B. Será que é a C? Ou é a D? Olha o tempo. Vamos ver qual é a imagem certa. A, D, C ou D. Responde aí rápido. Senão a gente vai perder o joguinho. É a B, né? Acertamos. Uma pessoa que está sorrindo. Ela está alegre. Tristeza. Qual é a foto certa? Uma pessoa que está triste. Ela está dando beijinho? Ela está sorrindo? Ela está chorando? Ou ela está dormindo? Qual é a alternativa certa? A, B, C ou D? Responde aí. C, não é isso? Uma pessoa triste, ela está chorando. Agora, calma. Uma pessoa que está calma, como é que ela se expressa? A, B, B, C ou D? A, B, C ou D? Uma pessoa que está calma, ela está aqui, como essa pessoa da letra A, né? Bem tranquila. A, B, 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 C ou D? Uma pessoa que está com medo. É a alternativa A? É a alternativa B? É a C ou é a D? Responde aí. Observa a expressão dessas pessoas e escreve aí no chat. se é a A, se é a B, a C ou a D? É a B, né? Uma pessoa que está com medo, ela faz uma expressão de susto. Ela abre a boca assim. Medo, pavor. E essa imagem aqui está demonstrando isso. Agora, raiva. Uma pessoa que está com raiva. Qual delas está mostrando que está com raiva? A, B, C ou D? É a alternativa B, não é isso? Uma pessoa com raiva, ela franza a testa. Ela faz aquela cara assim, ó. Fecha o rosto, franza a testa, fecha os olhos assim. Para demonstrar que está com raiva. Igualzinho essa pessoa está fazendo. Agora, amor. Qual é a foto que está demonstrando amor? É a A? A B? A C ou a D? É a alternativa B, não é isso? Muito bem. Olha o olhar de amor do pai para a filha. Ó. Vamos lá para a última alternativa. A alegria. A gente já viu, essa vai ser fácil. Alegria. Qual é a foto que está comunicando a alegria? A, B, C ou D? Responde aí. É a C, né? Olha o bebê sorrindo, alegre. Pronto, criançada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Desse joguinho. E continue aí, em outro momento, jogando, brincando do jogo das emoções. Com os seus coleguinhas, com os seus familiares. Chama todo mundo para brincar com você. Tá? E descobrir qual é a emoção que aquela imagem está demonstrando. Agora, a gente vai relembrar aquela musiquinha que a gente aprendeu na outra aula. Lembra? Você pode assistir o vídeo mais uma vez. Ou pode relembrar, se você conseguiu memorizar a música, você pode cantar. Lembra aquela música na canoa virou? Ó. Vou mostrar aqui para você lembrar. Se já esqueceu. Vou mostrar só um pedacinho, tá? Vamos ver a música. A canoa virou, pois deixaram virar. Foi por causa da Maria que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar. Eu tirava a Maria do fundo do mar. Pronto? Lembrou que música é essa? Você pode continuar assistindo o vídeo aí em casa com seus familiares. É assim, ó. A canoa virou, pois deixaram virar. Foi por causa da Maria que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar. Eu tirava a Maria do fundo do mar. Agora que você já lembrou a música. E a historinha que a música contou. O que que Maria sentiu quando ela percebeu que a canoa estava virando? O que será que ela sentiu? Que expressão o rosto dela mostrou? Será que ela sentiu alegria em ver a canoa virando? Será que ela ficou com raiva? Ou será que ela ficou com medo, assustada em ver a canoa virando? Responde aí pra gente. Ela deve ter sentido muito medo, né? Uma pessoa que tá com medo. Qual a expressão facial que ela faz? Quando a canoa começou a balançar. E aí a pessoa que tava ali observando Maria, né? Observando Maria, vendo que ela tava em dificuldades. Será que ela sentiu o quê? Ela sentiu vontade de ajudar a Maria? Que expressão será que ela fez pra comunicar isso? Agora, crianças. Vamos continuar com a atividade escrita. Essa atividade. As emoções que falam. Que eu já pedi pra você separar aí. Vou pedir pra você pegar ela. Porque a gente vai responder juntos. Eu vou fazer a leitura junto com vocês. E aí a gente vai responder. Tá bom? Me acompanha. Vou começar a leitura da esquerda para a direita. Todas as pessoas sentem emoções. Alegria. Tristeza. Raiva. Calma. Confiança. Medo. Nojo. Entender e respeitar o sentimento nosso e do outro. É o primeiro passo para ser e conviver melhor. Agora, observe as expressões abaixo. O que essa primeira carinha está demonstrando? Alegria, né? E essa segunda carinha aqui? Está demonstrando o quê? E essa segunda carinha com as sobrancelhas arqueadas, né? A boca fechada assim, ó. Essa pessoa está demonstrando o quê com esse roxinho aqui? E essa segunda carinha com as sobrancelhas arqueadas, né? Raiva. Isso aí. E essa outra expressão aqui? Confiança, né? E essa outra expressão aqui? Está demonstrando o quê para a gente? Uma pessoa que arregala os olhos, joga a sobrancelha para cima, abre a boca, né? Está expressando o quê? Medo, né? Susto, medo. E essa última? Parece que está com os olhos virando, que está um pouco enjoada. Está demonstrando nojo, não é isso? Agora, você vai desenhar a expressão que está indicando em cada roxinho. Vamos fazer a leitura do nome da expressão, do nome da emoção. E você vai desenhar a expressão que representa essa emoção. Olha aqui. A alegria. Vamos ler aqui. A primeira letra da palavra alegria é a letra A, né? Olha aqui. A alegria. E a alegria termina com que letra? Letra A. É isso? Qual a expressão facial que se usa para demonstrar alegria? Vou dar uma dica. Você pode pescar olhando essas carinhas que estão aqui na atividade, ó. E olhar para essas carinhas. Qual delas está demonstrando alegria? E aí você vem e desenha nesse roxinho. Vamos para o próximo. Tristeza. Olha como a gente escreve tristeza. Qual é a primeira letra? É a letra T, não é isso? Tristeza. E a última? Letra A. Desenha aqui a expressão facial que demonstra tristeza. Agora essa outra. Raiva. 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 Qual é a primeira letra da palavra raiva? É o R, né? O som do R que a gente escuta. E a última? Letra A. Raiva. Desenha aqui a expressão que mostra raiva. A outra. Calma. Confiança. Calma e confiança começam com a letra C, né? Desenha aqui. Qual é a expressão que demonstra essa emoção? Agora medo. Ó. Me-do. Medo começa com que letra? Letra M, né? O som do M que a gente escuta. E qual é a última? É o O, né? M-E-do. Faz aqui uma carinha para demonstrar que emoção é essa. E a última? Nojo. Ó. No-Jó. A gente está escutando o som de qual letra primeiro? O N-E, né? A gente escuta o som de N-E. E a última? É o O, né? No-Jó. Pronto. Agora eu vou pedir para você desenhar nesse espaço aqui, tá vendo? Como é que você está se sentindo nesse momento? Capricha aí. Faz um desenho bonito. Você pode olhar no espelho para ver que emoção é que você está sentindo agora. Aí você se olha no espelho. Tenta identificar o que é que você está sentindo nesse momento. E aí você vai desenhar uma expressão facial para demonstrar essa emoção. Tá bom? Capricha. Agora a gente tem uma outra atividade, um complemento. Para você não esquecer mais o que são as emoções. E que expressões faciais representam elas. Você pode montar aí na sua casa um lugarzinho para expor suas emoções. Para isso, você vai desenhar um rostinho. Pegar aí uma folha no seu caderno. E desenhar um rostinho para demonstrar as emoções que você está sentindo. Ou você pode recortar da sua atividade. Essas carinhas que estão demonstrando as emoções. Depois que você fizer isso, você vai colar ou o seu desenho, ou esse recorte da atividade. Você vai colar em um prendedor. Colou. Você vai... Ou também num varal. Ou também num palito. Ou num palito. Ou num prendedor. Até num palito de fósforo cego. Se você não tiver outro. Você pode colar. E aí você pode colocar num vasinho. Ou colocar num cordão. Em algum lugar que seja fácil de você encontrar. De você utilizar. Para você mostrar para as pessoas que emoções você está sentindo. Por meio desses carinhas. Tá bom? Depois de desenhar ou de recortar. Pinta para ficar bem bonito. Agora, crianças. Eu vou parar aqui a nossa apresentação da aula. Para relembrar com vocês o que foi que a gente viu nessa aula de hoje. Na aula de hoje, a gente aprendeu que as emoções falam. Que a gente pode se comunicar por meio das expressões faciais. Que além de se comunicar por meio da fala, da escrita. A gente pode utilizar o nosso corpo. O nosso rosto para se comunicar. E que o rosto a gente pode usar para demonstrar emoções. Como medo, alegria, raiva, tristeza. A gente também viu como escreve o nome dessas emoções. Como se lê o nome dessas emoções. Vimos também um joguinho muito legal. Que chama o jogo das emoções. E também relembramos aquela música. A canoa virou. Relembramos a historinha que aquela música contava. E identificamos que emoções estavam por trás daquela música. Olha quanta coisa a gente aprendeu hoje. E espero que vocês tenham gostado na nossa aula. Tenham aprendido bastante. Escreve aí o que foi que você aprendeu hoje. O que foi que você mais gostou de aprender hoje. E a gente se vê na nossa próxima aula agora. Tá bom? Tchau! Beijo grande! Tchau!